Olá a todos, meu nome é Fernando Viena, sou Vice-Presidente Cultural da Sociedade Filarmónica Incrível Almodense. A Sociedade Filarmónica Incrível Almodense é uma instituição com 173 anos de idade. 173 anos de serviço à comunidade, à cultura e ao país. A Sociedade Filarmónica Incrível Almodense tem a sua escola de música. Escola de música é esta que necessita do vosso apoio. O crowdfunding que estamos a pedir é para a compra de instrumentos para os nossos alunos da escola de música. Em tempos de pandemia passamos de 4 para 16 alunos. Neste momento somos 18 alunos. E necessitamos do vosso apoio para a compra de instrumentos. Para que alguns dos nossos alunos possam prosseguir o ensino da música na nossa escola. Estamos a falar de valores avultados para a instituição. Mas que acreditamos que com o vosso apoio, a vossa colaboração, possamos comprar estes mesmos instrumentos e colocar um sorriso no rosto das nossas crianças. Essa é uma das funções desta instituição. Ajudar as nossas crianças a terem acesso à cultura. À cultura através da música. Por isso pedimos o vosso apoio, a vossa ajuda, contribuam. Isto é uma grande causa. E a Sociedade Filarmónica Incrível Almodense merece, pela história que tem, esse vosso apoio. A Incrível Almodense agradece-vos muito. Obrigado. Obrigado.